do Egito. Nossa, eu não tinha entendido muito bem, mas eu potei interessante, curiosa e divertida. Interessante, curiosa e divertida. Ok. Quer falar mais alguma? Calma, gente, calma. Quer falar mais alguma coisa sobre esse trabalho? Conseguiu fazer? Sim, eu fiz e já colei na folha. Tá, show. Depois me manda essa fotinho, tá? Pra gente poder considerar aqui como trabalho realizado, tá bom? Tá bom. Quem não mostrar o trabalho, quem mostrar agora o trabalho não precisa mandar foto, tá, meus amores? Mas quem não mostrar, quem tiver com probleminha na câmera, não quiser mostrar agora nesse momento, vai precisar mandar fotinho. Combinado? Então, vamos lá. O Gustavo, tá aí? O Gustavo saiu do celular. Tá. O Igor. Fala comigo, Igor. Oi, Sra. Tudo bem, meu amor? Tudo, Sra. Quer mostrar pra mim o seu trabalho? Ou falar sobre, pelo menos? Sra, o senhor tá feio pra caramba. Não, mas não é a questão, gente, ó. Não é a questão de estar feio, estar bonito. Isso também é muito... Essa questão é muito particular, né? De como a gente entende a arte e tudo mais. O importante é fazer o exercício, tá, amores? Não... Pessoal. Não, não, senhor. Não, não, senhor. Deixa eu... Deixa eu... Me mostra primeiro ali, só pra eu saber o que tu fez. Peraí, eu vou ver a câmera aqui. Gente, não tem como tirar zero se vocês fizeram um trabalho, tá? Não tem como. Porque a profe considera o exercício de ter feito o trabalho. Aí, Igor. Muito obrigada. Me conta quais são essas palavras que tu escolheu, por favor. Oi. Ouro, pintura e construção. Ouro, pintura e construção. Ah, interessante. Ouro, sim, ouro é uma palavra interessante de falar na arte do Egito. Porque, realmente, né? Tem muitos... Foram encontrados nesses lugares onde os grandes faraós eram enterrados. Muitas riquezas, né? Inclusive trabalhos, produções com ouro também, né? Tá, Igor, tu quer falar mais alguma coisa? Só um minutinho, gente. A profe tá chamando um por um, tá? Tem que esperar um pouquinho. Se precisar falar alguma coisa, pode falar no chat. A profe tenta olhar. Isso, Igor? Isso. Obrigada, meu amor. Obrigado, senhor. João. Riel. Oi. Tudo bem? Aí, ó. Pirâmides, finge e... Múmias. Múmias. Olha ali o exercício de olhar aquela imagem. Aí, João. Muito bem. Aqui só tem uma palavra por causa que... A frase toda foi... O coletivo acabou... E qual foi a palavra que ficou? Alves. Alves. É isso aí, gente. Esse trabalho de apagar as imagens, as palavras, é bem divertido, porque a gente pode formar o que a gente quiser, né? De frase. Nem o Carlos... A senhora... Era para escolher uma letrinha, mas nem uma letrinha mesmo. Foi Alves. Né? Teve gente que escolheu deixar uma palavra. É isso aí, tá? Essa é a brincadeira. Mais alguma coisa, João? Oi, senhoras e suco ele. Oi? Mais alguma coisa, João? Não. Júlia, está por aí? Júlia, não? A Laira... A professora foi sempre que ele sangue na aula. Tá. A prof está chamando igual, porque vai que eu não estou enxergando aqui, a pessoa está e quer apresentar, né? Mas aí, se não está, a gente passa para o próximo. A Lari está aí, né? Larissa. Ok. Ali no trabalho, né, Larissa? Ok. Obrigada, meu amor. E quais foram as palavras, Lari? Antigo, Deuses e Relíquia. Antigo, Deuses e Relíquia. Quer compartilhar mais alguma coisa sobre o trabalho? Não. Foi tranquilo fazer? Foi. Então tá. Obrigada, meu amor. Trabalho apresentado, tá? A Laura está por aí? Estou, senhora. Fala para mim. Não estou te vendo, né? Depois, se tu puder... Agora eu estou te vendo. Agora sim. Ó, eu fiz o trabalho. Ok, ó. As palavras que eu escolhi foi antiga, bonita e criativa. Antigo, bonito e criativo. É isso? É. Isso. O principal é falar as palavras, tá? Para eu estar pedindo para apresentar e mostrar o que fez, né, amores? Então, Laura, foi. Luara, está por aí? Estou aqui, senhora. Estou aqui. Pode ligar para a câmera, meu amor? Uhum. Para eu. Eba. Segura o coração. Quem ainda não apresentou. Vai dar tempo. Todo mundo vai apresentar. Tá bom? Aguenta firme. Eu ainda não te vejo, Luara. Estão organizando aí? Sora. Não, senhora. Minha câmera já está ligada? A prof não te vê. Tenta ligar e ligar de novo. Espera aí. Está me vendo agora, senhora? Eu não vejo. Alguém? Vocês estão vendo, gente? Não? Não. Palavras, senhora. Para mim, que ela já falou. Luara, ó. Luara, não estou conseguindo te ver, tá? Então, tu pode só falar as palavras. E depois me manda a imagem, tá? Pode ser pelo e-mail, senhora? Eu fiquei aqui, manda pelo e-mail. Pode, sim. Art. Arroba. Multi.org.br Tá, então as palavras que eu escolhi foram pirâmides, nilo e marmorte. Pirâmides, nilo e marmorte. Marmorto. Marmorto. Tá. Certo, Luara. Depois me manda a tua... Tá, senhora. Te mando pelo e-mail que eu já tenho lá. Luide, meu amor. Ó, senhora. Que gosta muito da arte do Egito. Eu fiz aqui, ó. Ó, senhora, as palavras que eu escolhi Mostra de novo o trabalho. Mostra de novo que a prof não conseguiu ver. Aí, ó. Show, 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 show. Ó, senhora, as palavras que eu escolhi foram Júlio César, Cleópatra, amor, mágico, pirâmide, tumba e múmia. Muitas palavras. E a da revista ficou assim, ó. Então você é mais família. Uns acham que você é apenas original e um monte de categoria você se encaixa. É, bem, ou em quase todas. Ai, show, Luide. Isso aí. Isso aí. Viu que diferente que fica, né? Quando a gente escolhe, a prof vai ler a dela. Vou ler uma frase da minha. Você acha que poderia reprimir o tempo? Desejo de mulher é tão real. Você sonha com isso? Ó. Aí a prof fez riscando e deu tudo... Deu essa frase. Ficou legal, né? Muito legal, Luide. Obrigada, viu? Próximo colega. Manu, ela... Manu tá aí? A Manu não vi. Não, né? Manu não veio, não vi ela. Tá. Maria Luísa, tá por aí? Maria Luísa... Maria Luísa... Fala comigo? Fala comigo, então. Não tô te vendo. Tu consegue ligar a câmera? Sim. Oi, amor. Agora sim, eu tô te vendo. Que linda. Tudo bem? Me mostra o teu trabalhinho? Ou fala sobre ele? Ou fala sobre as palavras que tu acha que simbolizam arte no Egito? Pra prof? Tem que falar mesmo? Tem que falar, meu amor, tá? É o momento da gente apresentar, faz parte da nossa avaliação, tá bom? Mas pode ser bem breve, não precisa ser um... Falar muitas coisas, tá bom? Que nem os colegas fizeram rapidinho. Não vai doer. Profilmede. Oi? Oi? Maria Luísa, quais foram as palavras que tu escolheu? Conta pra prof. Eu não tô vendo o trabalho ainda. Se tu quiser depois me mandar. Eu já te mandei a história. Já mandou? Tá, então é isso. E quais foram as palavras que você escolheu? Eu acho legal, interessante e divertido. Certo, meu amor. Mais alguma coisa? Milena. Tudo bem, Milena? Tá aí, né? A Milena Oliveira da Silva. Ó, Prô. Tá? Aqui eu desenhei as folhagens e as flores que estão aqui. Que tu viu no ambiente. Eu fiz uma frase. Sempre cuidar da mulher. Sim, saiu essa frase. Tu tinha me mandado já a foto do teu trabalho, né? Achei bem legal que ficou essa frase. Eu fiz o Egito, Egito, Egito. E aqui eu escrevi. Esfinge. Pirâmide e Múmia. Esfinge, Pirâmide e Múmia. Que tem tudo a ver com aquilo que a gente tá estudando, né? Sim. E aqui eu fiz só o detalhe. Deixa eu ver. A parte de cima lá que tinha esse detalhe, né? Tu escolheu pra representar. Show, Milena. Muito obrigada, meu amor. Então. Perfeito, a Milena. Depois o Murilo, tá por aí? Oi. Eu não tinha... Eu não peguei as frases, porque eu não tenho revista. Tá, não tem problema. Não tem problema se não fez uma das partes. Aí conversa e me mostra o que fez, tá bom? É o Murilo que tá falando com a profe? Fala comigo, continua conversando comigo, meu amor. Não, era o Eduardo. Era o Eduardo, tá. Tu quer me falar sobre o teu trabalho, Eduardo? É o Ercolani? Eu acho. Fala pra mim, pelo menos as palavras que tu escolheu. Na chamada, vou mostrar. Pode mostrar, com certeza. Vai ser bem bom. Eu peguei uma folha em branco. Eu peguei isso aqui, ó. Uhum, show. Show. Aquela parte da cabeça. Ali tu fez o computador. E aqui nas três palavras, eu peguei antigo, deuses e deserto. Antigo, deuses e deserto. Ah, tem relação com tudo aquilo que a gente tá estudando, né? É o Eduardo Ferraz dos Passos, né, amor? Sim. Só não consegui pegar as frases. Apresentado, então, meu amor. Que bom. Ai, falta. O Murilo não tá aí, né, gente? Nicole tá aí? O Murilo não tá, Sura. A Nicole está? Oi. Fala comigo, então, Nicole. Tua vez. Ah, precisa não, precisa não. Vocês que sabem, né, gente? A prof já avisou que essa é uma parte da avaliação também. Então, é importante que vocês usem esse espaço pra falar sobre o que, mesmo quem não fez, aproveitar também pra falar sobre. Caso não tenha conseguido fazer o trabalho, né? A prof mandou, a gente fez esse trabalho, começou em aula. Vocês puderam finalizar em casa. Quem não estava na aula, a prof mandou o trabalho pros grupos. Então, pra quem, né, com o passo a passo ali pra fazer o trabalho. Então, as oportunidades todas estão aí pra vocês, né, meus amores. Sura? Sura, eu quero mudar meu nome, Sura. Chama Sofia. Tá. Eu queria perguntar pra ti, Sura. Nicole, tu vai apresentar algo do teu trabalho? Se é só em uma... Eu acho que é em todas as matérias, né, que vai ter autoavaliação. Sempre tem, tá, gente? Pesquisa. Faz parte da autoavaliação, faz parte da nossa avaliação, a autoavaliação também. Sempre tem uma partezinha pra gente pensar como... Como tá sendo esse processo, tá? Nicole, pode falar, meu amor. Só um pouquinho, gente. Deixa só a Nicole falar, tá? Alguém me muda aqui, tá travado. Eu mudo, não, mas... Eu não ouvi, Nicole. Não quero falar, não. Tá, então. Tá bom, não, mas você sabe, tá? Eu quero falar. Já tô... Já vou chamando, já vou chamando. Pedro. Vai, Pedro. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Não? Chama a Sofí. Chama a Sofí. Calma, gente. Já vai, já vai. Pietra, tá aí? Sra, ele tá online o Pedro. Eu acho que ele não quer falar. Tá, gente. É assim, quem não compartilhar com a Profi, a Profi vai seguir, tá? Pietro, não tá, né? Rafaela. Sra, eu tô aqui. Tá, Pietro, desculpa, meu amor. Então, vai você. As palavras... Tá ligada a câmera aqui, yes. Oi, Pietro. As palavras que eu botei foi diferente, lindo e estranho. Diferente, lindo e estranho. É como tu percebe pra ti, né? A arte... O que a gente estudou. Só fui descando o negócio pra fazer a frase e formar uma frase. Bem assim, ó. Uma boa parte que... Que... Ansiedade é como o mal do século. Olha! Viu só? Essa frase diferente? Com esse exercício? Muito legal, Pietro. Que mais? Quer conversar sobre mais alguma parte do trabalho? Aí, ó. Estão todas... Aí tá a imagem do trabalho. Isso aí, Pietro. E desenhei o chapéu também. E desenhou também a parte de cima ali, né? Sim. Certo. Obrigada, Pietro. Obrigada, meu amor. A Rafaela tá aí? Ô, Pietro, dá pra repetir a tua frase? Repete, Pietro, pra gente ouvir de novo a frase. A frase? É. Uma boa parte que... Ansiedade é como o mal do século. É diferente, né? Faz um certo sentido, mas tem uma parte ali que fica sem. Rafaela tá aí, não? Ela falou que ela não tá na casa dela, senhora. Raíssa! O microfone da Raíssa não funciona. Manda mensagem agora, senhora. Ah, daí... Qualquer coisa vai... Vai mandar pra prof depois, tá bom? Oi, Sofia. Oi, senhora. Não? Fala, meu amor. Nossa, o teu agora é a tua vez. Tá. Olha, senhora. Eu vou virar aqui e vou alternar a minha câmera. Olha. Tá. As minhas palavras... Aí, show. As minhas palavras são muito aleatórias. Areia, pirâmides e joias. Ah, não é tão aleatório, não, né? E a frase que... Tem uma relação aí. E a frase que formou ali no negócio foi representar o espaço geográfico pelo meio de mapas. Ó, pegou uma folhinha de atividade antiga. Antiga. E aqui... E aqui eu peguei... Esse aqui tem aquele chapéu. E aqui o negócio que eu fiz do meu quarto, que é onde fica meu espelho e o meu armário. Olha, que legal. Show, Sofia. Muito obrigada, meu amor, por compartilhar o teu trabalho. Vitória? Não precisa mandar agora, né, senhora? Não, não precisa. Quem tá mostrando, não precisa, tá? Não precisa mesmo. Tudo certo. Galera, cuidado aí no chat, tá? O chat é pra gente conversar sobre coisas da aula. Tá bom? Senhora. Oi? Eu te mandei pelo WhatsApp, porque a minha câmera não tá querendo ligar. Mas eu te mandei pelo WhatsApp. Tudo bem. Tá bom. Quer conversar comigo ou me dizer... Quem que tá falando com a prof? A Ana Clara. A Ana... Ana, tu quer me dizer quais foram as palavras? Porque daí também fica como apresentação tua, né? Tá. Eu botei Deus, escultura e construção. E aí tu mandou... Deus, escultura e construção. E aí tu me mandou por... Me mandou o teu desenho. Tá. Muito obrigada, Ana. Tá? Tá. E agora vamos ver lá pra baixo. Quem falta? Vitória tá aí? Arthur tá aí? Sim. Milena Martins de Oliveira. Tá aí? Sim, senhora. Sora, o trabalho eu não fiz porque a minha mãe, ela pensou que... Ela tinha me falado, ela pensou que era pra fazer aqui em aula mesmo. Ah, nós começamos na aula passada. Talvez tenha sido isso. Mas aí, meu amor, usa, pega um tempinho que tu tenha até sexta e faz pra mandar pra prof, tá bom? Que é um trabalho importante. Combinado? Obrigada. Não esquece, tá? Não esquece, por favor. Tá bom. O Arthur, meu amorzinho, fala comigo. Tu tá aí, né? Tô. Tô. Arthur, quer mostrar pra mim e me dizer quais foram as palavras que tu escolheu? As palavras que eu botei foi pirâmides, artes na tumba e deuses. Olha, mostra rapidinho assim pra gente, pra eu ver o teu trabalho. Aí, isso aí. Foi posto especial autorizado. Posto especial autorizado. Aí, Arthur, isso aí. Obrigada, meu amor. Milena, que a prof chamou, não tava, né? O Diego tá aí? O Diego... Tá, quer falar comigo? Deixa eu tô te vendo. Ô, senhora, eu tô quase fazendo, senhora. Tô quase terminando. Tá. Daí, depois, quando tu finalizar, tu me manda, pode ser? E já me diz quais... Já me diz as três palavras, Diego. Que aí a prof já coloca aqui que tu... Tá bom. Faraó, pirâmide, tumba e deuses. Ah, isso aí. Arrasou. Depois, me manda teu trabalho, tá? Tá bom. Obrigada, amor. O Diego. E aí, só o Bernardo não tá aí, né? Ele se mudou, senhor. É, foi o Bernardo que não... Que foi transferido, né? Tá. O senhor, eles estão usando o chat só pra falar besteira. Parece que eles não estão sabendo que a aula tá sendo gravada. É, gente, a prof já conversou sobre isso, né? De não falar... De não usar o chat se não for pra coisas da aula, tá? Gente, então é isso. Meus amores, alguém que não falou quer falar agora? Ah, senhora. Eu sei umas curiosidades sobre o Egito Antigo. Bastante, na verdade. Fala, fala pra nós. Ó, Luíde. O Luíde vai falar algumas curiosidades que ele tem sobre o Egito Antigo. Depois, a prof vai falar pra vocês o trabalho que vai ficar para a semana que vem, tá bom? Vou explicar direitinho pra gente não ter dúvidas. E aí é isso. Aí a gente finaliza o nosso encontro. E na outra semana a gente começa... Continua conversando sobre tudo isso, tá? Sobre todas essas curiosidades e essas coisas que... No dia, senhora, por que a gente não teve três aulas? Você teve o dois? O quê, meu amor? Não entendi. A gente tá tendo três aulas agora, todo dia. Por que que hoje não teve três aulas? Não, a gente não vai ter três aulas. Não é todos os dias, eu acho. É segunda e terça. É segunda e terça. Ampliou. Vocês têm um período a mais de matemática e um período a mais de português, tá? Então, duas vezes por semana vocês têm três aulas. É isso, né? Posso falar, senhora? Tá. Luíde, fala, Luíde. Me conta todas as curiosidades que você sabe. Essa história... Não sei se todas, mas dá tempo, né? Mas algumas talvez. Essa história é um pouco bizarra. Na época do Egito Antigo, quando as pessoas morriam, né? Como eles acreditavam que os mortos podiam ainda viver. Sim. Eles morriam... Eles davam um banquete. Banquete, eles faziam... Eles faziam posição com a mão dos mortos pra eles rezarem. E daí, até que um dia vem o Anubis. Daí o Anubis, ele meio que tem uma lista de pecados que essa pessoa faz. E que isso... Daí, se a pessoa fez muito pecado... É meio bizarro isso que eu vou contar, mas ele arrancava o coração da pessoa fora e dava pra uma lenda lá que tinha uma cabeça de jacaré. E se ele não tivesse pecado, foi uma pessoa boa, ele ia pra um paraíso. E também teve uma, na época da... ali na época... no Império... no Império Moderno, que o... que a Cleópatra tava... fez um casamento com o Júlio César. E daí teve uma... uma... meio que um tratado de paz entre Roma e o Egito. Só que aí depois esse tratado foi... foi acabado e a Cleópatra matou quase toda a família do Júlio César. Olha, viu? Várias curiosidades, curiosidades de história. Gente, o Anubis era um deus, o deus que eles acreditavam que era o deus que simbolizava essa relação com a vida, com a morte, né? Por isso que tem essas curiosidades e essas lendas, assim, todas em relação a esse deus, né? Só um pouquinho, gente. Oi. Fala, meu amor. O que é o Anubis, é? É considerado um deus que simbolizava a relação com a morte, né? Eles acreditavam ali que ele... que era esse deus que era o deus da morte. Então, eles fazem... eles têm essa lenda, né? Tem vários deuses, tá, gente? A gente poderia até trabalhar, se vocês tiverem curiosidade sobre isso. Desliga ali o chat, tá, Amor? Desliga o som, aliás. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Desativa o som. Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode fazer uma pesquisa e estudar sobre esses deuses, né? Que eram os deuses egípcios. Tem muitos, né? Porque eles tinham algumas religiões que eram politeístas. Então, eram vários deuses e tem histórias relacionadas a esses deuses, né? Simbologias e mitologias desses deuses, tá? A gente pode focar nisso também, mais adiante, se vocês têm bastante curiosidade em relação a isso, tá? Gente, aprofim. Uma outra, uma outra bem rapidinho, que... Fala, meu amor. Ele, lá no Egito Antigo, os egípcios, que hoje é até estudado, não sabemos como é que eles fizeram isso, que na pirâmide, uma vez uma pirâmide que hoje foi derrubada, não existe mais, mas eles construíram um mar, um mar no meio da pirâmide, e era ali onde eles botavam... Daí eles botavam as mercadorias e as mercadorias eram, tipo, passavam por esse rio e entrava por baixo da terra. Daí ela ia nadando por um rio que tinha debaixo da terra e era assim como chegavam as mercadorias para os outros países. Olha, viu? Tinha toda uma engenharia na construção que eles faziam para levar uma coisa para um lugar e outro, né? Isso era ósseo aí. Oi, Eduardo. Ósseo aí, por isso que eu falei, o povo egípcio é meio louco, né? Porque eles... O Luiz falou, né, que eles passavam com a mercadoria debaixo da terra. Como é que eles conseguiram fazer isso, né? Ô, Sô, era uma civilização que tinha muito desenvolvido essas questões da arquitetura, né? Apesar de ser uma civilização antiga, eles tinham várias coisas que conseguiram produzir a partir dessa tecnologia que eles criaram, né? Então, é interessante a gente saber, ver sobre esses... Conhecer essas histórias também. Algumas são verdadeiras, outras a gente não tem como saber se são verdadeiras ou não. Mas tem muitas e muitas... Só um pouquinho, gente. Só um minuto. Tem muitas e muitas curiosidades em relação à história do Egito, né? E a gente vai seguir conversando sobre elas também. A profe precisa, antes de finalizar o nosso encontro, mostrar para vocês qual vai ser a atividade da semana que vem, tá? Então, a gente vai concluir essas curiosidades. Na semana seguinte, a gente pode seguir falando sobre algumas curiosidades do Egito. Só um minutinho, meu amor, tá? A profe vai apresentar esse trabalho que vocês vão ter para as férias, né? Para o recesso escolar de semana que vem. E aí, depois que eu conseguir apresentar, a gente pode seguir conversando, tá bom? Combinado? Só porque, antes de finalizar a aula, eu preciso muito falar sobre esse trabalho, tá bom? Então, assim, a profe vai compartilhar aqui a tela com vocês. E é o seguinte, gente. Primeira coisa, profe, gostaria que vocês organizassem a semana que vem de vocês. Que é uma semana que não vai ter aula online. A semana que vem, as atividades, elas vão ser realizadas. Vocês vão realizar em casa, não vai ter tarefas para vocês fazerem, mas não vamos ter as aulas online. Então, a primeira coisa que a prof gostaria de conversar com vocês é que vocês organizem essa semana. Porque todas as disciplinas, português, matemática, história, a disciplina de artes e todas as disciplinas que vocês têm na escola vão enviar trabalhos. Então, cada disciplina vai ter um trabalho. Então, a primeira coisa que a prof gostaria de falar para vocês é que vocês organizem os dias da semana que vem de vocês para realizar esses trabalhos e não acumularem atividades, tá bom? As atividades todas vão ser encaminhadas para vocês na segunda-feira, tá? Então, esse material que eu vou falar agora vai ser enviado para vocês na segunda-feira. E aí, a partir de segunda, vocês fazem os trabalhos conforme for a organização que vocês estiverem fazendo aí em casa, tá? Mas não deixem de fazer os trabalhos, todos os dias um trabalho pelo menos, para não acumular lá para domingo, né? Da semana que vem, antes do retorno das aulas online, querer fazer todos os trabalhos que não vai dar tempo, tá bom? No trabalho de artes, a gente está vendo, né? A história da arte, a gente ainda vai ver, vai seguir falando um pouquinho mais sobre o Egito. A gente vai ver também a Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, a gente vai ver que tem muitos trabalhos e muitas esculturas. E no período que a gente parou, daquele dia passado. A gente estava conversando sobre o Egito. Seguimos conversando sobre o Egito, né? Que é a Antiguidade, se a gente for ver lá na linha do tempo da história da arte, tá? Não, Sora, a Grécia eu sei até mais do que é Egito. É, coisa boa. Vai ser a seguinte que a gente vai conversar. Sora, tu vai mudar o Egito dos Pais? Amor, sim, a prof falou agora ali, antes de começar a conversar sobre isso. Na segunda-feira, esses trabalhos vão ser encaminhados no grupo, tá? Todos, de todas as disciplinas. Eu gostaria do trabalho dos desenhos para o futuro. Esse já foi, já foi faz tempo, né? Esse quem mandou para a prof, a prof recebeu, tá bom? Então, quem, se por acaso alguém fez depois e quiser mandar, pode mandar ainda, tá? Não tem problema. Mas a prof já tinha combinado, né, um tempo atrás. Então, teve uma galera que mandou um tempo atrás, tá? Presta atenção aqui agora, amores, para finalizar a explicação dessa atividade. Então, lá na Grécia Antiga, principalmente, já no Egito, a gente vê, né? Essa curiosidade de representar o corpo humano que os artistas têm. E ao longo de toda a história da arte, a gente vai perceber muito isso, né? Essa observação em relação ao corpo humano e como representar esse corpo humano. Então, nós vamos fazer uma atividade que está relacionada a isso. Só vou permitir que alguém entre aqui. E é uma atividade que a gente vai explorar as possibilidades de movimento do nosso corpo, tá bom? Então, como é que vai funcionar? A gente vai escolher uma partezinha do nosso corpo para explorar a movimentação. Pode ser a mão, pode ser os cotovelos, pode ser os olhos, a boca, os pés, os joelhos, o tronco. E aí, a gente vai posicionar a câmera do celular, que filme essa partezinha, tá? Braço, cotovelo, né? A cabeça. Só essa partezinha. E aí, o grupo... Isso vai ser enviado, gente. A prof já falou, tá? Isso vai ser enviado. Na segunda-feira, junto com todos os outros trabalhos, tá bom? E aí, a gente pega, posiciona a câmera de maneira que pegue só essa partezinha e faz movimentações. Explora quais são as movimentações que são possíveis nessa parte do corpo. Pode botar uma musiquinha, se quiser, tá? E aí, vai mandar essa experimentação, esse videozinho, bem pequenininho, no máximo 30 segundos. Não pode ser um videozão. Vai mandar pra prof, ó. Arte.multi.org.br, tá? Não precisa fazer nenhuma edição nesse vídeo. Tem uma galera que gosta, né? E sabe, conhece lá os programas de edição. Mas não precisa, e é melhor pra prof que vocês não editem o vídeo, tá? Então, só recorta ali um pedacinho. Vocês podem experimentar o quanto quiserem. Mas pra mandar pra prof, só 30 segundinhos, tá? No máximo. Não pode ser um vídeo muito longo, tá bom? E aí, vai mandar pra prof. E a gente vai, a prof depois, mais adiante, vai editar esse vídeo. E a gente vai ver as várias experimentações que vocês fizeram de movimentação, tá? Vai junto com o trabalho que a prof vai encaminhar, dois links de vídeos do YouTube que vocês podem olhar, que são vídeos de videodança. Que aí vocês podem olhar pra ter mais... Pra ter mais criatividade, pra... Se tiver com muita, né? Ai, tô com muita dúvida de como fazer. Olha lá os videozinhos que tem várias coisas legais que a gente pode se inspirar pra fazer esse trabalho, tá? Então, vou lembrar de novo. Olha pra prof. Pega, ó, faz de conta que a prof tá... Vocês estão vendo ali a câmera da prof? Faz de conta que a prof escolheu a mão como parte do corpo pra explorar, ó. Então, a gente posiciona a câmera de um jeito que pegue só a mão, se a gente escolheu a mão. E experimenta várias movimentações que essa mão pode fazer, tá? Cotovelo. Ó, imagina dançar com o cotovelo. Né? O cotovelo tem outras limitações. Os olhos. Tá? Vocês vão escolher uma parte pra mandar. Imagina com a boca, ó. Tá? Experimenta. Brinca. Uma partezinha do corpo só. Grava só essa partezinha. Trinta segundinhos de exploração de movimento. Tá bom? E manda pra mim. Não precisa editar. Nem pra botar um novo. Nem pra botar um novo. A música vocês vão escolher. A música que vocês quiserem escolher pode ter música ou pode não ter. Se vocês querem fazer sem música, também pode fazer. Mas se vocês gostam de se mexer, né? E dançar ouvindo música, pode colocar uma música, qualquer música que vocês queiram. Então, manda pelo e-mail. Manda lá pelo e-mail arte.org.br, tá? Esse é o trabalho da semana que vem. Então, a prof aconselha é que vocês, nesse horário que a gente teria a aula, vocês usem pra fazer essa atividade, tá bom? Tem dois vídeos que vocês podem assistir pra se inspirar, que são bem bonitos, bem legais. De uma galera da dança que fez uns trabalhos de videodança, que são bem bonitos da gente assistir. E aí vocês fazem essa experimentação e manda pra mim. Tá bom? Não edita. Não faz nenhuma edição. Só faz a gravaçãozinha. Trinta segundos. Não me mandem meia hora de dança. Eu vou amar ver vocês dançando meia hora. Mas pro trabalho é trinta segundinhos, tá? É um vídeo curtinho. Todo mundo vai, consegue, se tiver alguém, teve alguma dificuldade, quiser conversar comigo, pode conversar, tá bom? A prof pode ajudar vocês, se for o caso. Tá? Entendido? Dúvidas em relação a esse trabalho?